Reviravolta na morte de um jovem na área rural de Matipó, na zona da Mata Mineira. O que a polícia acreditava ter sido um afogamento, na verdade, foi um homicídio qualificado. A dupla foi nadar no rio Matipó e o amigo mal intencionado armou uma emboscada e deu fim à vida do rapaz de 23 anos. A operação mobilizou vários policiais para prender o suspeito de 21 anos. Os investigadores foram direto ao endereço do rapaz, que é apontado como autor da morte de um jovem de 23 anos no Córrego dos Lourenços, área rural de Matipó, na zona da Mata Mineira. A princípio, uma morte por afogamento. A partir daí, fizemos algumas investigações e apurações e descobrimos que se tratou de uma morte violenta. Diante desta informação crucial para a investigação, passamos a investigar a vida, como a gente sempre faz nos casos de homicídio, quando não tem informação de autoria, a própria vida da vítima. E a partir daí, conseguimos identificar um amigo da vítima, que houve um envolvimento financeiro entre eles, um desacordo financeiro entre eles. E por meio de algumas técnicas de investigação, que nem todas a gente pode dar publicidade, conseguimos identificar essa autoria. Foram oito meses de investigações que começaram após a localização do corpo da vítima no dia 18 de março, no rio Matipó. A princípio, o caso era tratado como um afogamento, mas a análise da perícia revelou sinais de violência no corpo. A polícia disse ainda que as investigações apontaram para a frieza do suspeito do crime, que seria uma pessoa próxima à vítima. O próprio autor do homicídio, que é o investigado, confessou o crime, alegou uma legítima defesa que, no nosso entender, ela completamente inverossima e incompatível com a situação que foi feita, a morte. Ele, depois de matar a vítima, passou durante alguns meses ainda lamentando a morte dessa vítima, que seria seu amigo, escondendo a real autoria e o porquê dele ter cometido esse crime. Mas, diante de todas as incongruências daquilo que ele informou, nós conseguimos obter as informações, os elementos de informação necessários para chegar à convicção de que ele foi o autor, vindo ele também a confessar os fatos. Pela complexidade do local da prisão, drones foram usados para monitorar possíveis rotas de fuga na área em que o suspeito mora. Segundo o delegado, o rapaz já possui passagens pela polícia e, no caso da morte do amigo, deve responder por dois crimes. A perícia nos auxiliou muito com a conclusão da violência no caso da morte, muito embora seja uma perícia muito difícil, um trabalho muito minucioso, porque, conforme ele jogou o corpo da vítima, esse corpo se arrastou por dentro do rio, ele percorreu um trajeto, existe o prazo que houve o estado de putrefação já iniciado, porque foram muitos dias depois que ele foi encontrado, então, para você concluir pelo homicídio, há um grau de complexidade grande, a perícia fez um trabalho brilhante nisso. E é importante, nesse caso, citar que o próprio autor confessa que cometeu o crime, embora ele alegue uma legítima defesa que as informações são bem evidentes de que não aconteceu, ele mesmo reafirma o que aconteceu, quando aconteceu e a forma que aconteceu. Principalmente a motivação, para a gente também é importante, a vítima entregou uma quantia em valor alta para esse investigado, e depois ela voltou atrás dessa entrega, desse valor, e com isso houve uma desavença entre eles. Na verdade, ele levou essa vítima para um local irmo, e que a gente entende como uma emboscada, por isso o homicídio é qualificado pela emboscada, local onde estava bem vulnerável, sem defesa, sem ajuda, sem a visualização de outras testemunhas, quando ele cometeu o crime. Após ser preso, o suspeito foi encaminhado para um presídio. O trabalho investigativo deve ser concluído nos próximos dias. Para a Polícia Civil, a operação tem o objetivo de dar uma resposta à sociedade. Nós dependemos muito dessas informações que vêm da população, dos moradores, de todos aqueles que têm um interesse direto em que os criminosos sejam realmente, respondam realmente pelos seus atos, que venham a ser presos pelos seus atos, principalmente atrocidades como essa. E aí a gente tem a agradecer a toda a nossa equipe, e agradecer aos munícipes de Matipó, e não só testemunhas, como câmeras, que a gente também é muito importante para a gente, e a perícia, que foi fundamental, crucial até então. Essa investigação está prestes a ser encerrada, e nos traz uma alegria, porque a gente sabe que a gente não consegue restituir vida, a gente não consegue restituir a perda de uma família, mas a certeza de que o autor vai responder pelo crime que cometeu, a gente sempre sabe que é um alento para as famílias. A gente não consegue restituir a perda de uma família, e aí a gente também tem a mesma forma de, se para a gente não conseguem reγάadora,